Em meio a tanta tecnologia, muitas vezes nos esquecemos do mundo à nossa volta. Com a correria do dia a dia, o contato com a natureza acaba se tornando cada vez mais difícil. Pensando nisso, o Jardim Botânico da UFSM está oferecendo ao público a Mostra Biorresistência, que busca desenvolver a relação humano-não-humano e natureza juntamente com a tecnologia. A Mostra conta com três exposições diferentes. Uma delas é o BeFree, um projeto coordenado pela professora Débora Gasparetto do curso de desenho industrial da UFSM. Essa parte da Mostra acontece em dois momentos e conta com a utilização de um aplicativo de realidade aumentada. A primeira parte é dentro do espaço fechado do Jardim, em que as pessoas se deparam com caixas de papelão e celulares quebrados. Quando são ligados, mostram GIFs de diferentes pássaros. Já o segundo momento é no espaço aberto do Jardim. Ali as pessoas fazem uma pequena trilha e se deparam com fotos de pássaros mortos e frases. Com a utilização do celular para auxiliar na leitura de um código, é possível dar vida a esses animais. Outra atração do Jardim chama-se Florestar, e foi desenvolvido pela professora e por alunos dos grupos de pesquisas Design, Ciência e Tecnologia CNPq e Arte Digital e Ativismo CNPq. O aplicativo Florestar foi feito com base em prints que a gente fez do site do INPE, dentro do contexto do desmatamento da Amazônia. E a partir desses prints que os alunos fizeram, das imagens do desmatamento, a gente construiu modelos 3D, low poly, com a estética Minecraft dos animais que são afetados por essas queimadas e pelo desmatamento na Amazônia. A Mostra Bioresistência é a primeira exposição de arte que acontece no Jardim Botânico. Então é um ano que nós temos buscado inovar, trazendo a interdisciplinaridade para dentro do Jardim Botânico. Então fizemos o convite aos professores do Centro de Artes e Letras, para eles poderem trazer exposições para dentro do Jardim. Então essa mostra está sendo um marco no Jardim em função de ser pioneira, e está sendo também uma forma das crianças aprenderem mais sobre o desmatamento da Amazônia, junto com a aplicação da tecnologia da realidade aumentada, que a professora Débora elaborou, o uso de aplicativos, então essa interação entre a natureza, entre os temas ambientais e os aplicativos tecnológicos, eles são uma inovação para o Jardim Botânico. E depois de tudo isso, você ainda pode compartilhar uma foto de alguma árvore que marcou a sua vida a partir do projeto Arvoredo. Basta acessar o site arvoredo.website ou compartilhar no Instagram utilizando a hashtag Arvoredo no Jardim Botânico UFSM e marcar a página. E para quem quiser visitar o Jardim, o agendamento de grupos pode ser feito pelo site da UFSM. Já para as visitas individuais, não é necessário agendamento prévio. Basta ir ao local de segunda a sexta, entre 7h30 da manhã e 7h30 da noite.